Uma produção Domínio Público Audiolivros De George Orwell 1984 Parte 6 Narração Jaime Maciel Winston acordara com lágrimas nos olhos. Júlia, sonolenta, rolou para perto dele murmurando alguma coisa que talvez fosse... Qual é o problema? Sonhei, começou ele, e em seguida se calou. Era complexo demais para traduzir em palavras. Havia o sonho em si, e havia uma lembrança associada ao sonho que aflorara em sua mente alguns segundos depois de ele acordar. Sem abrir os olhos, Winston continuou deitado, ainda embebido pela atmosfera do sonho. Era um sonho vasto, luminoso, no qual sua vida inteira parecia estender-se diante dele como uma paisagem depois da chuva, numa tarde de verão. Tudo o que acontecera, acontecera no interior do peso de papel de vidro. Mas a superfície do vidro era a abóboda celeste. E no interior da abóboda celeste, tudo estava inundado de uma luz muito clara e suave, que permitia que se visse a distâncias intermináveis. O sonho também estava embutido num gesto com o braço feito por sua mãe. Na verdade, em certo sentido, o sonho era exatamente aquele gesto. E repetido, 30 anos depois, pela mulher judia que vira no noticiário tentando proteger o garotinho das balas, antes que os helicópteros os atingissem e destroçassem. — Você sabe — disse ele — que até esse momento eu achava que tinha assassinado a minha mãe? — Por que você assassinou a sua mãe? — perguntou Júlia, meio adormecida. No sonho, ele se recordara da última vez que vira a mãe. Em instantes depois de acordar, o aglomerado de pequenos acontecimentos que envolvia a coisa toda, voltara-lhe a lembrança. Era uma recordação que ele devia ter afastado deliberadamente da consciência, ao longo de muitos anos. Não estava certo da data, mas ele não devia ter mais que 10 anos, talvez 12, quando aquilo se passara. Seu pai desaparecera algum tempo antes. Quanto tempo antes, era incapaz de recordar. Lembrava-se melhor das circunstâncias penosas, tumultuadas da época. Os pânicos periódicos envolvendo os ataques aéreos, a necessidade de abrigar-se nas estações de metrô, pilhas de escombros por toda parte, os decretos incompreensíveis afixados nas esquinas, as gangues juvenis, todos usando camisas da mesma cor, as filas intermináveis em frente às padarias, as rajadas intermitentes de metralhadora ao longe. Acima de tudo, o fato de nunca haver comida suficiente. Lembrava-se de passar longas tardes com outros meninos, escarafunchando latas de lixo e montes de detrito, recolhendo talos de repolho, cascas de batata, às vezes até restos azedos de pão, dos quais eles cuidadosamente retiravam as cinzas, e lembrava-se também de esperar pela passagem dos caminhões, que viajavam por determinada estrada, e que sabidamente transportavam ração para gado, que ao passarem por um remendo mal feito na estrada, com o solavanco, às vezes deixavam cair alguns fragmentos de bolo de linhaça. Quando seu pai desaparecera, a mãe não demonstrara surpresa nem dor violenta. De um momento para o outro, ficara diferente só isso. Parecia ter perdido toda a vivacidade. Até Winston percebia claramente que ela estava à espera de alguma coisa que sabia que iria acontecer. Fazia tudo o que tinha de fazer. Cozinhava, lavava, remendava, arrumava a cama, varria o assoalho, tirava o pó do aparador. Sempre muito devagar e com uma estranha ausência de movimentos supérfluos. Como o manequim de um pintor que se movesse por conta própria. Seu grande corpo bem feito parecia recolher-se naturalmente à inação. Passava horas sem fim, sentada quase imóvel na cama, embalando a irmã menor de Winston, uma criança miudinha, doentia, muito silenciosa, de uns dois ou três anos, cujo rosto a magreza tornara simiesco. Muito ocasionalmente, a mãe tomava Winston nos braços e o apertava contra o peito durante muito tempo, sempre sem dizer nada. Ele se dava conta, a despeito de sua pouca idade e de seu egoísmo, que sua atitude de alguma maneira se relacionava àquela coisa jamais mencionada, que estava a ponto de acontecer. Lembrava-se do quarto onde viviam, um quarto escuro, cheirando a fechado, que uma cama coberta por uma colcha branca ocupava quase por inteiro. Atrás do guarda-fogo, havia um fogareiro a gás e uma prateleira onde ficavam os mantimentos. E fora, no alpendre, havia uma pia marrom de argila, usada pelos ocupantes de vários quartos. Lembrava-se do corpo majestoso da mãe inclinado sobre o fogareiro enquanto ela mexia alguma coisa numa panela. Acima de tudo, lembrava-se da fome incessante que sentia e dos confrontos sórdidos, ferozes da hora das refeições. Perguntava agressivamente à mãe, uma e outra vez, por que não havia mais comida. Gritava, enfurecia-se com ela. Lembrava-se até das modulações da própria voz, uma voz que, prematuramente, começava a mudar e que às vezes explodia de maneira peculiar. Ou então, recorria a um tom patético e choramingas para ver se ela lhe dava mais do que sua cota. A mãe não se incomodava de lhe dar mais do que sua cota. Para ela, era evidente que ele, o menino, deveria receber a porção maior. Mesmo assim, quanto mais ela lhe dava, mais ele queria. A cada refeição, ela insistia com ele que não fosse egoísta, que se lembrasse de que a irmãzinha estava doente e também precisava comer. Mas não adiantava. Ele chorava de raiva quando ela parava de pôr comida em seu prato. Tentava arrancar a panela e a concha das mãos dela. Roubava parte do que estava no prato da irmã. Sabia que fazia as duas passar fome, mas não conseguia agir de outra forma. Achava até que tinha o direito de fazer aquilo. A fome exasperante que sentia parecia justificar seus atos. Entre uma refeição e outra, se a mãe não montasse guarda, surrupiava coisas do escasso estoque de alimentos da prateleira. Um dia, distribuíram uma ração de chocolate. Havia semanas ou meses que não aparecia chocolate. Lembrava-se muito nitidamente daquele fragmento precioso de chocolate. Era uma barrinha de duas onças. Naquele tempo, ainda se falava em onças, para os três. Era óbvio que a barrinha deveria ser dividida em três partes iguais. De repente, como se estivesse ouvindo outra pessoa falar, Winston ouviu a própria voz exigindo aos berros que a mãe lhe desse a barra inteira. A mãe lhe disse para não ser guloso. Seguiu-se uma discussão longa e irada que não saía do lugar, com gritos, gemidos, lágrimas, advertências, barganhas. A irmãzinha, agarrada à mãe com as duas mãos, exatamente como um filhote de macaco, olhava para ele por cima do ombro dela com olhos enormes e tristes. No fim, a mãe separou três quartos do chocolate e entregou ao Winston, dando em seguida o resto à filha. A menininha agarrou o que lhe davam e ficou olhando para o chocolate sem expressão, talvez por não saber o que fosse aquilo. Por um momento, Winston afitou, depois, com um bote rápido e súbito, tomou o pedaço de chocolate da mão da irmã e correu para a porta. Winston! Winston! gritara a mãe. Volte aqui! Devolva o chocolate da sua irmã! Ele estacou, mas não retrocedeu. Os olhos ansiosos da mãe estavam fixos em seu rosto. Mesmo naquela hora, ela pensava na coisa que não sabia qual era e que estava a ponto de acontecer. A irmã, consciente de que lhe tinham subtraído alguma coisa, começara a soltar um fiozinho de choro. A mãe envolveu a criança com o braço e pressionou seu rosto contra o peito. Alguma coisa naquele gesto fez Winston entender que a irmã estava morrendo. Virou-se e disparou escada abaixo. Em sua mão, o chocolate começava a derreter. Foi a última vez que viu a mãe. Depois que devorou o chocolate, ficou um pouco envergonhado e perambulou pelas ruas durante várias horas, até que a fome o fez voltar para casa. Quando chegou, a mãe havia desaparecido. Era algo que naquela época estava se tornando normal. Não faltava nada no quarto, só a mãe e a irmã. Não haviam levado nenhuma roupa, nem mesmo o agasalho da mãe. Até agora, Winston não tinha certeza de que a mãe havia morrido. era perfeitamente possível que apenas a houvessem mandado para um campo de trabalhos forçados. Quanto a irmã, talvez tivesse sido removida, como o próprio Winston, para uma das colônias para crianças sem lar. Centros de coleta, era como as chamavam, surgidas como resultado da guerra civil. Ou então, talvez tivesse sido mandada para o campo de trabalhos junto com a mãe, ou simplesmente abandonada em algum lugar para morrer. O sonho ainda estava nítido em sua mente, sobretudo, o gesto protetor com que a mãe envolvera a filha com o braço. E que parecia conter todo o seu significado. A mente de Winston recuou até outro sonho, de dois meses antes, exatamente na mesma posição em que a mãe um dia se sentara sobre a cama gasta com sua colcha branca, abraçando a filha que se agarrava a ela. No sonho, a mãe aparecia sentada no interior do navio nafragado, muito abaixo do lugar onde ele estava, afundando cada vez mais, mas sempre erguendo os olhos para ele através da água que ia ficando turva. Contou a Júlia a história do desaparecimento da mãe. Sem abrir os olhos, ela rolou na cama e se instalou numa posição mais confortável. Estou vendo que você era um verdadeiro diabinho naquela época. Disse, engrolando um pouco as palavras. Todas as crianças são os diabinhos. É, mas o mais importante da história. Pela respiração, dava para perceber que Júlia ia adormecer outra vez. Ele teria gostado de continuar falando sobre a mãe. Pelo que se lembrava dela, não achava que tivesse sido uma mulher excepcional, muito menos inteligente. Contudo, possuía uma espécie de nobreza, uma espécie de pureza, pelo mero fato de seguir padrões muito peculiares de comportamento. Seus sentimentos eram próprios dela e não podiam ser alterados por fatores externos. Jamais teria ocorrido a sua mãe que, por ser ineficaz, um ato pudesse perder o sentido. Quando você ama alguém, ama essa pessoa e, mesmo não tendo mais nada a oferecer, continua oferecendo-lhe o seu amor. Como não havia mais chocolate, a mãe abraçara a filha com força. Não adiantava, não alterava coisa alguma, não fazia aparecer mais chocolate, não evitava a morte da criança nem a dela mesma, mas a mãe era natural fazer aquilo. A mulher do barco também cobrira o menininho com o braço, tão eficaz para defendê-lo das balas quanto uma folha de papel. O que o partido fizera de terrível fora convencer as pessoas de que meros impulsos, meros sentimentos não servem para nada, destituindo-as ao mesmo tempo de todo e qualquer poder sobre o mundo material. A partir do momento em que você caísse nas garras do partido, o que você sentia ou deixava de sentir, o que fazia ou deixava de fazer, não fazia nenhuma diferença. Dessa ou daquela forma, você sumia e nunca mais ninguém ouvia falar de você nem de seus atos. Você era simplesmente retirado do curso da história. Para pessoas de até duas gerações passadas, porém, isso não teria grande importância, pois ninguém pretendia mudar a história. Eram pessoas regidas por lealdades particulares, as quais não eram questionadas. O que importava eram as relações individuais e um gesto completamente desamparado, um abraço, uma lágrima, uma palavra dirigida a um muribundo, podiam ter seu próprio valor? Os proletas, ocorreu-lhe de repente, haviam permanecido nesse estado. Não eram leais nem a um partido, nem a um país, nem a uma ideia. Eram leais uns aos outros. Pela primeira vez na vida, não desprezou os proletas, nem pensou neles apenas como uma força inerte, que um dia despertaria para a vida, para reformar o mundo. Os proletas haviam permanecido humanos, não estavam enrijecidos por dentro, haviam se aferrado às emoções primitivas que ele próprio era obrigado a reaprender mediante um esforço consciente. E ao pensar nessas coisas, lembrou-se, aparentemente sem dar muita importância, de como algumas semanas antes vira uma mão decepada caída no calçamento e a chutara para a sarjeta como se fosse um talo de repolho. Os proletas são seres humanos, disse alto, nós não somos humanos. Por que não? Perguntou Júlia, novamente acordada. Ele pensou um pouco. Alguma vez já lhe ocorreu, observou, que o melhor para nós seria simplesmente ir embora daqui, antes que seja tarde demais e nunca mais nos vermos? Claro, meu querido, isso me ocorreu diversas vezes, só que mesmo assim, não vou fazer isso. Temos tido sorte, disse Winston, mas é impossível que continuemos tendo sorte por muito mais tempo. Você é jovem, parece normal e inocente. Se ficar afastada de pessoas como eu, talvez ainda viva por mais 50 anos. Não, já planejei tudo. Tudo que você fizer, também vou fazer. E não precisa ficar tão desanimado. Sou muito boa em saber me manter viva. Podemos continuar juntos por mais seis meses, um ano. Não há como saber. No fim, com toda certeza, não estaremos juntos. Você se dá conta de como estaremos profundamente sozinhos no fim? Depois de nos agarrarem, não há nada, nada mesmo, que um de nós possa fazer pelo outro. Se eu confesso, eles fuzilam você. Se me recuso a confessar, fuzilam você do mesmo jeito. Nada que eu possa fazer ou dizer ou deixar de dizer adiará sua morte por cinco minutos que seja. Nenhum de nós dois conseguirá saber se o outro está vivo ou morto. Nem isso. Ficaremos sem nenhum tipo de poder. O importante é só uma coisa, que a gente não traia um ao outro, embora nem isso faça a menor diferença. Se você se refere a confissão, disse Júlia, com certeza vamos confessar. Todo mundo sempre confessa. Não tem como evitar, eles torturam você. Não me refiro a confissão. Confissão não é traição. O que você faz ou diz não importa. o importante são os sentimentos. Mas se eles conseguirem me obrigar a deixar de amar você, isso sim seria traição. Ela considerou o assunto. Não conseguem, disse afinal. É a única coisa que não conseguem fazer. Eles podem fazê-lo dizer qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas não podem fazê-lo acreditar nisso. não podem entrar em você. Não, disse ele, um pouco mais esperançoso. Não conseguem mesmo. É verdade, não conseguem entrar em você. Se você conseguir sentir que vale a pena continuar humano, mesmo que isso não tenha a menor utilidade, você os venceu. Winston pensou na teletela, com seu ouvido que nunca dorme. Podiam espionar sua vida noite e dia, mas se você não perdesse a cabeça, conseguiria ser mais esperto do que eles. Com toda sua inteligência, eles jamais haviam dominado o segredo de descobrir o que outro ser humano está pensando. Talvez isso fosse menos verdadeiro a partir do momento em que você estivesse efetivamente nas mãos deles. Ninguém sabia o que se passava dentro do Ministério do Amor, mas era fácil adivinhar. Torturas, drogas, instrumentos delicados que registravam suas reações nervosas, desgaste progressivo em decorrência da falta de sono, da solidão, de interrogatórios incessantes. Os fatos, pelo menos, não podiam ser mantidos ocultos. Era possível desvendá-los por meio de investigações, extraí-los de você com um recurso de tortura, mas e se seu objetivo não fosse permanecer vivo, e sim permanecer humano? Que diferença isso faria no fim? Eles não tinham como alterar seus sentimentos, aliás, nem mesmo você conseguiria alterá-los, mesmo que quisesse. podiam arrancar de você até o último detalhe de tudo que você já tivesse feito, dito ou pensado, mas aquilo que estava no fundo de seu coração, misterioso até para você, isso permaneceria inexpugnável. Tinham reunido coragem, enfim, tinham reunido coragem. A sala em que se encontravam era comprida e suavemente iluminada. O som da teletela se reduzira a um murmúrio. A assuntuosidade do carpete azul escuro dava a impressão de que a pessoa pisava num pedaço de veludo. O'Brien estava na outra extremidade do aposento, sentado a uma mesa sob uma luminária verde, entre duas pilhas enormes de documentos. Não se dera o trabalho de levantar a cabeça quando o criado fez Julia e Winston entrar. O coração de Winston martelava tanto que ele não sabia se seria capaz de falar. Tinha reunido coragem, enfim, tinha reunido coragem. Era tudo o que conseguia pensar. Fora uma temeridade ir até lá, e loucura completa terem chegado juntos, muito embora houvessem feito caminhos diferentes e tivessem se encontrado apenas diante da porta do apartamento de O'Brien. Contudo, o simples ato de pôr os pés num lugar como aquele já demonstrava uma enorme ousadia. Somente em ocasiões muito raras, a pessoa conhecia por dentro a residência dos membros do núcleo do partido e até passar pelo bairro da cidade em que eles moravam era um acontecimento incomum. A atmosfera do imenso bloco de apartamentos, a opulência e a amplidão de tudo, os odores estranhos da comida e do tabaco de boa qualidade, os elevadores silenciosos, subindo e descendo a velocidades incríveis, os criados de paletó branco correndo de um lado para o outro. Tudo era intimidador. Conquanto tivesse um bom pretexto para estar ali, a cada passo que dava, Winston era assolado pelo temor de que um guarda de uniforme escuro surgisse de repente e exigisse seus documentos e o mandasse embora dali. Porém, o criado de O'Brien não hesitara em abrir a porta para eles. Era um homenzinho moreno de paletó branco, com um rosto em forma de losango completamente destituído de expressão. Um rosto que poderia muito bem pertencer a um chinês. Conduziu-os por um corredor acarpetado, com papel de parede creme e lambriz brancos, tudo extremamente limpo. Isso também era uma fonte de intimidação. Winston não se lembrava de algum dia ter visto corredores cujas paredes não estivessem encardidas pelo contato de corpos humanos. O'Brien segurava uma tira de papel entre os dedos e parecia estudá-la concentradamente. O rosto de feições pesadas, curvados para baixo de maneira a exibir o contorno do nariz, parecia a um só tempo amedrontador e perspicaz. Por cerca de 20 segundos, manteve-se imóvel. Depois, puxou o ditógrafo e ditou uma mensagem no jargão híbrido dos ministérios. Itens 1,5,7 todamente aprovados, ponto sugestão contida, item 6 diplomais ridícula, beirando crime-pensar revogada ponto em prosseguir, construtivamente ante obter estimativas mais veras, custo maquinário ponto fim mensagem. O'Brien se ergueu com determinação da cadeira e andou na direção deles, atravessando com passos silenciosos o piso acarpetado. A atmosfera oficial pareceu tornar-se menos marcada quando ele deixou de usar o vocabulário em nove língua. Porém, sua expressão estava mais severa do que de costume, como se a interrupção o aborrecesse. De repente, o pavor que Winston já sentia foi atingido por um fio de embaraço perfeitamente comum. Pareceu-lhe bem possível ter cometido um equívoco estúpido, pois que evidência tinha de que O'Brien estava de fato envolvido em algum tipo de conspiração política? Nenhuma. Além de uma rápida troca de olhares e um comentário ambíguo. Fora isso, tudo se resumia às suas próprias fabulações secretas, baseadas num sonho. Não podia nem mesmo recorrer ao pretexto de que viera pegar o dicionário emprestado, pois, nesse caso, seria impossível explicar a presença de Julia. Ao passar pela teletela, O'Brien pareceu lembrar-se de alguma coisa. Estacou, virou para o lado e comprimiu um interruptor na parede. Ouviu-se um estalido seco, a voz imudecera. Julia emitiu um som minúsculo, uma espécie de gritinho de surpresa. Mesmo em pânico, Winston estava abismado demais para conseguir segurar a língua. Vocês podem desligar! exclamou. É, disse O'Brien, podemos, temos esse privilégio. Estava na frente deles agora. Sua figura sólida elevava-se sobre os dois e a expressão em seu rosto permanecia indecifrável. Esperava com alguma severidade que Winston falasse. Mas o quê? Mesmo aquela altura, era perfeitamente admissível que O'Brien não fosse mais do que um homem ocupado que se indagava irritado por que fora interrompido por aqueles dois. Ninguém abria a boca. Depois que a teletela fora desligada, um silêncio sinistro tomara conta da sala. Os segundos iam passando, imensos. Com dificuldade, Winston mantinha uns olhos fixos nos de O'Brien. Então, de repente, a expressão carrancuda se desfez e deu lugar a algo que poderia ser o princípio de um sorriso. Com o gesto que lhe era característico, O'Brien ajeitou os óculos no nariz. Falo eu ou falam vocês? Disse. Eu falo. Disse Winston prontamente. Essa coisa está mesmo desligada? Está. Está tudo desligado. Estamos a sós. Viemos aqui porque... Fez uma pausa, dando-se conta pela primeira vez de quão vagos eram os seus motivos. Como não sabia efetivamente que tipo de ajuda O'Brien poderia lhe oferecer, não era fácil dizer o que fora fazer ali. Prosseguiu, ciente de que o que estava dizendo parecia inconsistente e pretencioso. Acreditamos que exista algum tipo de conspiração, algum tipo de organização secreta trabalhando contra o partido e que o senhor está envolvido nela. Somos inimigos do partido, descremos dos princípios do Ingsog. Somos criminosos do pensamento, também somos adúlteros. Estou contando isso porque queremos nos colocar em suas mãos. Se desejar que nos incriminemos de alguma outra forma, estamos à sua disposição. parou e olhou por cima do ombro com a sensação de que a porta se abrira e de fato o criado de semblante amarelo entrara sem bater. Winston percebeu que ele trazia uma bandeja com uma garrafa e taças. Martin é um dos nossos, disse O'Brien impassível. Traga os drinks para cá Martin, deixe em cima da mesa redonda, temos cadeiras suficientes? Então vamos nos sentar e conversar confortavelmente. Vá pegar uma cadeira para você Martin, o negócio é sério. pode deixar de ser criado pelos próximos dez minutos. O homenzinho se sentou com bastante naturalidade, mas ainda assim, seu ar era servil, o ar de um empregado que desfruta momentaneamente de um privilégio. Winston o observava com o rabo do olho. Ocorreu-lhe que a vida do sujeito era representar um papel e que ele devia achar perigoso abandonar mesmo por alguns instantes aquela personalidade fictícia. O'Brien pegou a garrafa pelo gargalo e encheu as taças com um líquido vermelho escuro. Aquilo despertou em um Winston lembranças confusas de algo visto num passado longínquo, num muro ou num tabique, uma garrafa enorme, composta de lâmpadas elétricas que parecia movimentar-se pra cima e pra baixo, despejando seu conteúdo num copo. Vista de cima, a coisa parecia quase reta. Na garrafa, porém, cintilava como um rubi. Tinha um aroma agridoce. Winston viu Julia pegar sua taça e cheirá-la com franca curiosidade. Chama-se Vinho, disse O'Brien esboçando um sorriso. Tenho certeza de que já leram a respeito em algum livro. Infelizmente, não costuma chegar ao partido externo. Seu rosto tornou a adquirir um aspecto solene e ele ergueu sua taça. Creio que seja apropriado se começássemos com um brinde ao nosso líder. A Emanuel Goldstein Winston pegou sua taça com certa avidez. Vinho era algo sobre o qual havia lido e com que sonhava. Como o peso de papéis de vidro ou as quadrinhas parcialmente rememoradas do Sr. Charrington. Pertencia a um passado extinto, romântico, o tempo de antigamente, como gostava de denominá-lo em seus pensamentos secretos. Por algum motivo, sempre imaginara que o vinho teria um sabor extremamente doce, como o de geleia de amora, além de causar embriaguez imediata. Quando o tragou, porém, ficou profundamente decepcionado. A verdade era que, depois de anos bebendo gin, mal conseguia sentir o gosto daquilo na boca. deixou a taça vazia em cima da mesa. Quer dizer que existe mesmo um homem chamado Goldstein? Indagou. Existe sim, e está bem vivo. Onde, não sei. E a conspiração, a organização, é real? Não se trata apenas de uma invenção da polícia das ideias? É real também. Nós a chamamos de confraria. Vocês nunca saberão coisa alguma a seu respeito, além do fato de que ela existe e de que pertencem a ela. Volto já a esse ponto. O'Brien consultou o relógio de pulso. É imprudência manter a teletela desligada por mais de meia hora, até para um membro do partido. Vocês não deviam ter vindo juntos e terão de sair separadamente. Você, camarada, curvou a cabeça para Júlia. Irá primeiro. Temos 20 minutos. Sei que compreenderão a necessidade de eu começar com algumas perguntas. Em termos gerais, o que estão dispostos a fazer? Todo o que estiver ao nosso alcance, disse Winston. O'Brien se virara um pouco na cadeira, de modo a ficar de frente para Winston. Praticamente ignorava Júlia, dando a impressão de considerar que Winston falava por ela. Por um instante, as pálpebras desceram sobre seus olhos. Começou a fazer perguntas numa voz baixa, inexpressiva, como se aquilo fosse um procedimento rotineiro, uma espécie de catecismo cujas respostas soubesse na maioria de antemão. Dispõe-se a comprometer sua vida? Sim. Está preparado para cometer assassinatos? Sim. Concorda em cometer atos de sabotagem que podem causar a morte de centenas de inocentes? Sim. Trair seu país em benefício de potências estrangeiras? Sim. Enganar, falsificar, chantagear, corromper crianças, distribuir drogas que causam dependência, estimular a prostituição, disseminar doenças venéreas, fazer tudo o que possa causar a desmoralização e o enfraquecimento do poder do partido? Sim. Se, por exemplo, jogar ácido sulfúrico no rosto de uma criança for uma ação que, de alguma forma, atenda a nossos interesses, será capaz de executá-la? Sim. Dispõe-se a perder a identidade e passar o resto da vida trabalhando como garçom ou estivador? Sim. Está preparado para cometer suicídio? Se e quando lhe for ordenado a fazer isso? Sim. Estão dispostos vocês dois a se separarem e nunca mais se verem? Não, interveio Julia. Winston teve a impressão de que um longo tempo transcorreu antes que ele respondesse. Por um momento pareceu-lhe inclusive ter perdido o poder da fala. sua língua trabalhava em silêncio formando as sílabas iniciais primeiro de uma palavra depois de outra vezes e vezes sem conta até pronunciá-la não sabia que palavra lhe sairia da boca. Não disse por fim fizeram bem em esclarecer isso disse O'Brien precisamos saber de tudo virou-se para Julia e acrescentou numa voz que parecia ligeiramente mais expressiva compreende que mesmo sobrevivendo ele talvez se torne outra pessoa talvez sejamos obrigados a lhe dar uma nova identidade seu rosto seus movimentos o formato de suas mãos a cor de seus cabelos e mesmo a voz dele talvez fiquem diferentes e você talvez pode se tornar uma pessoa diferente nossos cirurgiões são capazes de transformar as pessoas deixando-as irreconhecíveis isso às vezes é necessário há casos em que chegamos mesmo a amputar um braço ou uma perna Winston não pôde deixar de lançar mais um olhar de soslaio para o rosto mongol de Martin não conseguiu identificar nenhuma cicatriz Julia ficara um pouco mais pálida deixando à mostra suas sardas porém encarava O'Brien com audácia murmurou algo que pareceu ser uma aquicência muito bom então estamos combinados sobre a mesa via-se uma caixa prateada de cigarros com o ar um tanto distraído O'Brien a empurrou para todos tirou um cigarro para si e em seguida se levantou pondo-se a andar vagarosamente de um lado para o outro como se em pé raciocinassem melhor eram cigarros de excelente qualidade grossos e bem embalados com um papel de uma sedosidade incomum O'Brien tornou-o a consultar o relógio de pulso é melhor você voltar para a copa Martin vou ligar daqui a 15 minutos dê uma boa olhada no rosto desses camaradas antes de ir você os verá outra vez eu talvez não exatamente como haviam feito a porta do apartamento os olhos escuros do homenzinho se iluminaram e cravaram-se nos semblantes de Winston e Julia em sua atitude não havia um só traço de cordialidade estava memorizando a aparência dos dois mas não sentia o menor interesse por eles ou aparentava não sentir ocorreu a Winston que um rosto sintético talvez fosse incapaz de mudar de expressão sem abrir a boca nem fazer nenhum gesto de despedida Martin se foi fechando silenciosamente a porta atrás de si O'Brien andava de lá pra cá uma mão no bolso do macacão preto a outra segurando o cigarro devem entender disse que lutarão no escuro estarão sempre no escuro receberão ordens e as obedecerão sem saber o porquê mais tarde lhes enviarei um livro que os instruirá sobre a verdadeira natureza da sociedade em que vivemos e a estratégia por meio da qual pretendemos destruí-la quando tiverem lido o livro serão membros plenos da confraria mas quanto a relação entre os objetivos gerais pelos quais lutamos e as tarefas imediatas do momento vocês nunca saberão coisa alguma garanto-lhes que a confraria existe mas não posso dizer se seus membros chegam a uma centena ou a dez milhões por conhecimento próprio vocês jamais serão capazes de dizer se seus integrantes chegam até mesmo a uma dúzia terão três ou quatro contatos que de vez em quando desaparecerão e serão renovados como este foi o primeiro contato de vocês ele será preservado as ordens que receberem terão vindo de mim se acharmos necessário nos comunicar com vocês isso será feito através do martin quando finalmente forem apanhados vocês confessarão isso é inevitável porém terão muito pouco o que confessar além de suas próprias ações não poderão trair mais que um punhado de pessoas sem importância é provável que nem a mim vocês traiam talvez eu já esteja morto ou tenha me tornado outra pessoa com outro rosto O'Brien continuava caminhando de lá para cá sobre o tapete macio mesmo com aquele corpo avantajado seus movimentos tinham uma elegância notável isso se evidenciara até na maneira como enfiava a mão no bolso ou manipulava um cigarro mais ainda que de força O'Brien transmitia uma sensação de confiança e de compreensão com um toque de ironia por mais dedicado que fosse não tinha nada da obstinação que caracteriza o fanático quando falava em assassinato suicídio doenças venéreas membros amputados e rostos modificados fazia-o com um leve ar de galhofa isso é inevitável sua voz parecia dizer isso é o que temos de fazer sem vacilar mas não é isso que faremos quando a vida voltar a valer a pena uma onda de admiração quase de adoração fluía de Winston para O'Brien Winston se esquecera momentaneamente da figura obscura de Goldstein diante dos ombros pujantes de O'Brien e daquele rosto de feições rudes tão feio e todavia tão civilizado era impossível acreditar que ele pudesse ser derrotado não havia estratagema que ele não enfrentasse nenhum risco que não pudesse prever até Julia parecia impressionada deixar seu cigarro apagar e escutava com atenção O'Brien continuou já devem ter ouvido rumores sobre a existência da confraria sem dúvida formaram sua própria imagem dela com toda a probabilidade imaginam um vasto submundo de conspiradores reunindo-se secretamente em porões rabiscando mensagens em muros reconhecendo uns aos outros por meio de códigos ou movimentos especiais da mão nada disso existe os membros da confraria não tem como identificar uns aos outros e um membro jamais conhece mais que um reduzidíssimo número de outros membros o próprio Goldstein se caísse nas mãos da polícia das ideias não teria como fornecer a lista completa dos membros do movimento nem disporia de informações que lhe permitissem completar a lista não existe tal lista a confraria não pode ser liquidada porque não é uma organização no sentido usual do termo nada além da ideia de que é indestrutível a mantém ativa vocês jamais contarão com nenhum outro alento além dessa ideia não experimentarão camaradagem nem encorajamento quando por fim forem apanhados não receberão nenhuma ajuda nunca ajudamos nossos membros no máximo quando é absolutamente necessário que alguém seja silenciado às vezes conseguimos introduzir as escondidas uma navalha na cela do prisioneiro trabalharão por algum tempo serão presos confessarão e depois morrerão são esses os únicos resultados que haverão de testemunhar não há a menor possibilidade de que ocorram mudanças perceptíveis em nossa geração nós somos os mortos nossa única vida genuína repousa no futuro talvez mil anos no momento nada é possível exceto ampliar pouco a pouco a área de sanidade não temos como agir coletivamente só podemos disseminar o nosso conhecimento de indivíduo a indivíduo geração após geração com a polícia das ideias não há outra saída interrompeu-se e consultou pela terceira vez o relógio de pulso está quase na hora de você partir camarada disse para Julia ah e espere a garrafa ainda está pela metade o Brian encheu as taças e ergueu a sua pela base aqui brindaremos dessa vez perguntou ainda com a mesma insinuação sutil de ironia a desorganização da polícia das ideias a morte do grande irmão a humanidade ao futuro ao passado disse Winston ao passado é mais importante concordou gravemente o Brian esvaziaram seus copos e em seguida Julia se levantou para sair O'Brien tirou uma caixinha do alto de um armário e deu a ela uma pastilha lisa e branca instruindo-a a colocá-la sobre a língua era importante explicou não sair cheirando a vinho os ascensoristas do edifício eram muito vigilantes tão logo a porta se fechou atrás dela O'Brien pareceu ter se esquecido de sua existência recomeçou a andar de lá para cá depois estacou Temos de acertar alguns detalhes disse imagino que disponha de algum tipo de esconderijo Winston mencionou o aposento sobre a loja do Sr. Charrington Por hora isso serve mais tarde encontraremos outra coisa para você é importante trocar frequentemente de esconderijo Também lhe mandarei um exemplar do livro Winston notou que até O'Brien parecia pronunciar a palavra como se ela estivesse em grifo O livro de Goldstein claro o mais rápido possível talvez leve alguns dias para eu conseguir um como deve imaginar não existem muitos A polícia das ideias sai atrás deles e os destrói quase tão depressa quanto somos capazes de imprimi-los Não faz a menor diferença O livro é indestrutível Ainda que perdêssemos o último exemplar poderíamos reproduzi-lo praticamente palavra por palavra Quando vai para o trabalho você leva uma pasta? Acrescentou Geralmente sim Como ela é? Preta bem velha com duas alças Preta duas alças bem velha Ótimo Um dia num futuro muito próximo Não posso lhe dar uma data exata Numa das mensagens que você recebe pela manhã no trabalho haverá uma palavra com um erro de impressão e você terá de solicitar uma retransmissão No dia seguinte irá para o trabalho sem a sua pasta Em algum momento durante o dia quando estiver na rua um homem tocará seu braço e dirá Acho que o senhor deixou cair sua pasta Na pasta que ele vai lhe dar você encontrará um exemplar do livro de Goldstein Deve devolvê-lo em 14 dias Permaneceram um momento em silêncio Daqui a pouco você deverá ir embora Mas ainda dispomos de alguns minutos Disse O'Brien Provavelmente nos encontraremos de novo Se de fato nos encontrarmos de novo Winston levantou os olhos para fitá-lo No lugar onde não há escuridão Perguntou hesitante Sem demonstrar surpresa O'Brien fez que sim com a cabeça No lugar onde não há escuridão Disse como se reconhecesse a alusão E nesse inteirinho há alguma coisa que gostaria de me dizer antes de partir Alguma mensagem Alguma pergunta Winston refletiu Não parecia ter mais nenhuma pergunta que quisesse fazer E não sentia a menor vontade de dizer generalidades presunçosas Em vez de algo diretamente relacionado com O'Brien ou com a confraria O que lhe veio a mente foi uma imagem em que se misturavam o quarto escuro onde sua mãe passara os últimos dias de sua vida Um comoduzinho sobre a loja do senhor Charrington O peso de papéis de vidro e a gravura de aço com sua moldura de pau rosa Disse quase à toa Por acaso já ouviu uma velha quadrilha que começa assim Sem casca nem semente dizem os sinos da São Clemente O'Brien tornou a fazer que sim com a cabeça com uma espécie de cortesia solene completou a estrofe Sem casca nem semente dizem os sinos de São Clemente Esses vinténs são pra mim cantam os sinos de São Martim E o culpado quem é afinal perguntam os sinos do tribunal A culpa é da Judite Respondem os sinos de Choredite Você sabia o último verso? exclamou Winston É verdade Eu sabia o último verso E agora infelizmente está na hora de você ir Espere É melhor você pôr uma dessas pastilhas na boca Quando Winston se levantou O'Brien estendeu-lhe a mão Com um aperto vigoroso esmagou os ossos da palma de Winston A porta Winston olhou para trás Porém O'Brien aparentemente já estava prestes a tirá-lo da cabeça Aguardava com a mão no interruptor que controlava a teletela Atrás de O'Brien Winston viu a escrivaninha com sua luminária verde o ditógrafo e os cestos de arame abarrotado de documentos Aquela ocorrência estava encerrada Dentro de trinta segundos pensou O'Brien retomaria o importante trabalho que antes de ser interrompido realizava em favor do partido Você está escutando o livro 1984 Uma produção exclusiva do canal Domínio Público Audiolivros Se inscreva no canal curta compartilhe Nos vemos no próximo vídeo